Música Uhul, 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 uhul Vez em quinze eu acordo, com barulho e gritaria Deixar o tarado, atrás da gata da buzinha Quatro e vinte eu sou pavarote, Gardel e companhia De brilhado parado, na esquina da Bela Sintra Noite e dia de noite, megalomania Com o campo e asfalto, asco, luzes, cores e energias Ritmos, tons, cantores de ruas Malabaristas, avenidas, fazem da cidade Misturas, alturas e sons Eu quero ouvir um samba Rock, com firme pop, bomb, char, chate Short, short, com firme que sofre,ili Uuuuh, uuuuh, uuuuh Uuuuh, uuuu, uuuu Samba rock, rock, com firme pop, bomb, char, chate Jote, jote com James Jobb, Jobb, e tem que ir embora Uhul, 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 uhul Não quero me machucar, embarca o meu coração Não quero te magoar, vou pra uma nova estação Não quero juras de amor, não quero mais atenção Quero uma nova expressão, vou dar um tempo pro amor Passa o dia, passa as horas, tomo café na padaria Nessa cidade é um maluco beleza de cada esquina Um doidão que gosta de fogo, olho que beija o povo Fazendo a cidade, mistura as loucuras e som Eu quero ouvir um samba Rock com o Jimmy Pop, Bob e Sacha De short, short com o Jimmy Chopin, Chopin e Pop Uhul, 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 um samba Rock com o Jimmy Pop, Bob e Sacha de short, short com o Jimmy Chopin, Chopin e Big Pop Sou um passageiro, sou um passageiro